Senhoras, senhores e crianças, sejam todos bem-vindos. Magazine convida você a uma incrível viagem ao mundo maravilhoso e fascinante do Babilônia Circus. Você que assiste o Magazine não pode perder porque hoje a gente vai conhecer os bastidores dos artistas que trabalham no circo. Essa magia, espetáculo, picadeiros, acrobatos, construcionistas, enfim, palhaços. E tudo que a gente vê desde criancinha, quando nossos pais gravam no circo. Hoje a magia do circo está no Magazine. É, eu meio que caí de paraquedas, né? Minha família não é tradicional do circo, eu sou o único pirão perdido. Eu tinha 14 anos, cheguei um circo na cidade, fui lá conhecer, o pessoal, vamos lá ver o circo. Cheguei lá, ajudei a montar o circo, conheci, aí fiz amizade. É porque, muitas vezes, a pessoa olha de lá e vê aquela pessoa atrapalhada, que fala errado, que é desastrada, entendeu? E faz aquelas coisas todas erradas, narizão, pirucão, passa aquele certo medo para a criança. Quando a criança tem contato com o palhaço, ela já vê que aquilo ali é legal, que aquele está ali para interagir com ela, para brincar, para fazer ela rir, entendeu? E aí ela vai meio que se soltando, é a mesma coisa o adulto. Eu trabalho com uma plateia, eu entro e escolho um telespectador para participar de uma brincadeira comigo. E a última é uma montagem que eu fiz, assim, tipo, meio que uma sátira das músicas que eu vou escolhendo e tal. Bom, eu nasci, né, no circo e a partir dos 5 anos de idade já fui contorcionista. Comecei a ser pequenininha até hoje, graças a Deus. Cada dia é uma emoção, você não sabe o que vai acontecer. Então, cada cidade, cada país que você vai, é uma emoção muito grande. É lindo, né? É muito gostoso trabalhar no circo, é muito legal. Eu adoro a vida circense. Desde pequeno, tive gosto de fazer o que eu faço no ensino. E pedi para o meu pai me ensinar, me ensinou. E hoje em dia, estou fazendo com ele. É uma emoção nova, né, por causa que o público é outro, a gente não sabe qual vai ser a reação do público. Então, é sempre uma experiência nova. E eu adoro a experiência. E se apresentar com o seu filho, né, como que é isso? É mais ainda, é assim, é uma experiência nova e uma responsabilidade maior ainda, né, por causa que o filho tem que cuidar dele, né, tem que cuidar bastante. E o circo hoje traz na cidade isso, uma coisa nova. Uma coisa que você não vê na televisão, uma coisa que você não vê no teatro, você não vê... Então, o circo tem a oportunidade de trazer coisa nova para a cidade. O circo moderno agora traz meio que o teatro, né, sem os animais. É, agora é mais teatral, mais que assim, foi até obrigado a ser teatral. É a família, o circo, o paixão, a lona, o picadeiro, as bluças, a música, para mim é tudo. Porque isso aqui, eu gosto, adoro. Adoro de viver lá em cima, soltando. Adoro voar. 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 Adoro voar.